Olá, eu sou Inês Santos e venho convidá-la a visitar a Mata do Bussaco. Se ainda não o fez, pergunte-lhe de que é que está à espera. Com certeza que se ainda não o visitou, não sabe o que é que está a perder. Pois a Mata do Bussaco é, por ser muito perto da zona onde nasci, onde vivi toda a minha vida, em Coimbra, um lugar onde me refugio, não só quando quero celebrar a vida, mas também inspirar, diria eu, e ouvir o silêncio, respirar o ar puro que se sente a plenos pulmões ali na Mata do Bussaco. Já lá passei grandes momentos com a minha família, com os meus sobrinhos, por ali caminhei com eles, andei de bicicleta, subi, desci, contei-lhes histórias. Também chorei na Mata do Bussaco em momentos menos felizes, partilhei momentos de grande felicidade de um casal amigo onde festejámos o seu casamento. e portanto é um lugar onde tenho grandes memórias, umas melhores, outras menos boas, mas é um lugar que realmente nos dá uma sensação de conforto muito grande, onde a beleza é infinita, tem uma panóplia de atividades que podem ali ser feitas e por isso mesmo vim a convidá-los a fazerem uma visita, que tenho a certeza que não se arrependerão. Espero que gostem, não se esqueça, visite a Mata do Bussaco.